E SONO, BROOOOOO É, hoje é o primeiro dia de aula da minha irmã, da Maria E eu vou ter que fazer tudo com ela Vou viver essa rotina de primeiro dia de aula com ela Acabei de tomar banho Vou me trocar, vou voltar com vocês e a gente vai lá acordar ela junto Fechou, bro? Mano, eu tô morrendo de sono, bro, morrendo de sono Eu tô acostumado a acordar uma hora da tarde, bro Pra mim agora é madrugada ainda de manhã, é madrugada Meu Deus do céu Tá bom, eu preciso acordar a Maria Eu preciso dar café da manhã pra Maria Eu preciso arrumar a Maria e levar ela pra escola São 4 passos pro vídeo de hoje Já que eu tenho que acordar a Maria, eu pensei em acordar ela de uma forma mais Deb for haters, BROOOOOO Eu vou ter que acordar ela de qualquer jeito Eu não sei como acordar uma pessoa humildemente Sabe, só chegar e fazer assim Oi, oi, você pode acordar, por favor? Então a gente basicamente vai só pegar essa vulgozela E vamos acordar a Maria pro primeiro dia de aula BROOOOOO Poxa, por que que não tá indo? Nosso alvo está dormindo no chão Vou filmar pra vocês Maria, vamos estudar Estudar Maria, Maria só dorme, não estuda Passando uma aula já de fazer Na primeira vez que eu assoprei a vulgozela Eu achei que ela não ia acordar, juro Porque eu fiz E ela ficou assim, ó Morta dormindo Maria, primeiro dia de aula, Maria Tem que ir pra escola, bro Deb for haters Let's go Let's go, Marie-Anison A cara dela De feliz Ai meu Deus Ela precisa nem tomar banho, Maria Pra ir pra escola, meu Vai pra escola fedida mesmo, bro Deixa eu ver, olha aqui A cara dela de brava Acho que ela quer me matar? Quer me matar, né, bro? Mas é vida Vamos estudar Eu olhei, olhei o lá Eu acho que ela tá querendo Me matar um pouquinho assim, sabe? Assim, um pouquinho desse tamanho Ela tá querendo me matar Porque desde a hora que eu acordei Ela tá na mesma posição Me olhando, se liga Ela tá na mesma posição De que que é a minha morte Maria, você tem que estudar, Maria Let's go Let's go, bro Faz um deb for haters pela manhã, vai Só um deb Nossa, que deb feio, Maria Maria criou coragem na cara Qual que vai ser a primeira coisa da sua rotina, Maria? Primeiro dia de aula Eu também não sou porco Eu não escovei os dentes Maria, ela fechou na minha cara, bro Maria, eu vou te propor desafios pro seu primeiro dia de aula Pra sua primeira rotina Escova os dentes e faz um passinho ao mesmo tempo Vai, uma dancinha Vai, Maria Uma dancinha, Maria Vamos escovar, vamos escovar esses dentes Pra com bafo não ficar Eu vou escovar, é que eu esqueci Eu esqueci, eu vou escovar meu dente, já volto Bom dia, dona Nilce Olha, dona Nilce, acorda cedo Para trabalhar Dá um beijinho Good for haters, boa de bom dia Mãe, a Maria precisa tomar café da manhã Porque é o primeiro dia de aula dela, certo? Aham Não tem leite em casa Como você quer que eu faça um toddy pra menina Chegar na escola forte, firme, leve, solta, desapegado Dançando, mandando os passinhos Vai buscar Pé? Pé A pé A pé, quando você anda assim, andando? Isso Pisando na rua? Ou compra uma vaca e deixa lá em cima Ah, mas você quer que eu vou andando nesse sol? Vai Eu sou, eu tenho problemas com o suar Vai correndo Correndo é pior, porque se eu for correr eu volto molhado já Não preciso nem tomar outro banho Meu Deus, olha o sol que tá O que tá mais quente que não sei o que Só de botar a cara aqui, ó Já me queima já Ó Não tá queimando não, mas tá boa Gente, é o seguinte Tem duas opções pra Maria Ela pode tomar toddy no café da manhã Ou ela pode tomar suco Se a Maria toma suco, eu me dou bem Se a Maria toma toddy, eu me dou mal Porque eu vou ter que ir lá buscar o leite Que não tem leite, tá muito calor Eu vou ter que andar, vou ter que suar que nem uma capivara véia Já sei o que eu quero Que eu não sei desgrave Não gosto do suco Vem aí Eu gosto de um leite Quero toddy Você quer toddy? Aham Nescau toddy? Eu não quero Eu vou ter que ir buscar A pé Você já viu sol? Tá muito sol, Maria Meu Deus do céu Mano, tô aqui no buscar o leite da minha irmã E só Jesus Cristo nesse calor Meu Deus do céu Meu sovaco já tá todo molhado Eu já tô todo pingando de andar E olha que o negócio é tipo na minha esquina aqui, é pertinho O próximo passo da rotina de primeiro dia de aula da minha irmã Vai ser fazer um pão na chapa pra ela Porque a Maria come que nem uma draga, né? Então se fosse pra lembrar de alguma coisa da Maria Tinha que fazer comida Porque meu Deus do céu, é uma menina que come Então basicamente a gente tem que pegar a margarina Olha que coisa linda Olha que coisa maravilhosa E passa no pão, bro Passou manteiga no pão todo Joga na chapa Eu só não sei se a Maria vai ficar satisfeita com um pão só, né? Porque é uma menina que come Pega o pãozinho com a parte da manteiga pra baixo Agora deixa aí um pouco que vai dar uma tostada Maria, eu posso saber que a senhorita tá aqui Você não tá trocada Você só tá com a calça jeans Mas tá com a camiseta de pijama Porque eu vou comer e eu vou me sujar Eu gosto assim, quando a pessoa é honesta Ela já assume que se ela comer com a camisa branca ela vai sujar Ela come como? De pijama Por que você não vai assim pra escola de pijama? Achei super sensual Super na passarela que lá vem ela Vai Meu Deus, Maria, se você desfilar assim você vai ser demitido Gente, agora o segundo passo pro café da manhã da Maria Você ter um copo de leite, né mano? Um litro de leite Porque a Maria come que nem ela drag Então tem que ser muita comida e muito leite pra ela E basicamente o meu toddy eu gosto de fazer de uma forma diferente Eu gosto de colocar leite ninho e nescau, entendeu? Aí eu bato tudo e fica como? Leite ninho é pouquinho Você joga uma colherzinha assim, ó Mais ou menos de leite ninho Só uma colher E duas ou três colheres de nescau, né? Porque eu gosto dele bem escuro Ó, uma Duas Vou jogar duas e meia assim Duas e pouco Aí você mexe com o mix Aí você basicamente precisa apertar esse botão Dá medo, não dá a Maria de apertar o botão e estourar tudo Ou já Vou apertar, se liga Ó, é de boa Ai meu Deus Quase que eu derrogo tudo Quase que eu passo posta Meu Deus do céu Calma, vai dar certo, vai dar certo Aí, ó Segura o copo, Maria Aê, bro Departes Mano, fica tipo muito gostoso Mano, respingou toddy pra tudo que é lado Quase que a Maria se suja toda aqui Ainda bem que ela taca a roupa Porque ela não vai pra escola ainda Tá de pijama Senhorita Maria, o seu pão O seu toddy E um beijo Possa comer tudo isso Comer, comer Maria come mais que tudo Ela come cinco pães por dia Enquanto a Maria come Como eu vou organizar as coisas No material escolar dela Só que aí você me fala João, grava você organizando as coisas Do material escolar da Maria Eu não vou gravar Porque eu sei que vocês querem ver O material escolar da Maria Quem não viu o material dela Eu fiz um vídeo aqui no canal Comprando mais de mil reais Em material escolar pra Maria Aqui tá a mochila dela Do primeiro dia de aula, bro Não é a mochila que eu dei pra ela Deu uma mochila preta da Capricho É que a mochila dela Ela esqueceu na casa da minha tia Porque ela foi pra casa da minha tia Com roupa na mala E deixou lá, entendeu? Porque ela é burra, bro Então ela tá indo com outra mochila Pro primeiro dia de aula Pesa mais que minha vida Mas tá tranquilo, bro Pesa mais do que o João Minhas costas me enche no saco Meu Deus Maria Eu nem te enche o saco, bro Eu nem te enche o saco, bro Então se você quiser ver O material escolar da Maria Você vai nesse vídeo, entendeu? Que lá eu mostro todo o material escolar dela Faz um dab for haters, Maria E fala pro pessoal Assiste o vídeo do material escolar Assiste o vídeo Que vai estar aqui no card Não vai estar no card Porque eu não sei pôr ainda direito Nossa, que mocha Maria, mais alguma coisa Da sua rotina Que você tem que fazer Quando você acorda Ou que dá uma penteadinha no cabelo Eu só vou pentear o cabelo Porque eu não vou tomar banho Porque eu tomei banho de chamego Mentirosa Não vai tomar banho Porque não gosta de tomar banho Assume pros seus fãs, Maria Ai, 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 ai Então a Maria vai dar só uma penteadinha Na ruba dela Deixa eu ver como que vai ficar linda Não, deixa eu te arrumar Só um pouco, vai Eu vou escolher só algumas coisas Pra você ir pra escola no primeiro dia Vai escolhe, eu ponho Você vai pôr todo palhaço Tá bom Ai, eu vou pôr isso aqui, ó Que parece uma coleira de cachorro Que eu comprei lá no chame Parece uma coleira de cachorro Coloca Aqui, poupa aqui, ó Maria, e se usa acessórios Para o primeiro dia de aula? Vou pôr essa coleirinha e esse arco Aí você pode escolher duas outras coisas Duas outras coisas? É Tá bom, ó Ó, tem uns tic tac aqui, ó Não, ó Vou escolher, já sei, já sei Isso aqui que eu acho Vai ficar lindo Ó Tá bom Imagina chegar assim no primeiro dia de aula Preta Preta, não Uma de cada lado, Maria Não, não Escolha outra coisa, então Coloca a preta aí pra gente Não, a preta E... Mais outra coisa Esse cachorrinho aqui, ó Tem que chegar assim na escola Ó Ah, não é melhor eu passar mico com esse arquinho aqui? Que parece uma casquinha de Mac Coloca Parece uma casquinha do McDonald's, bro Maria, esse é o primeiro dia de aula com o look que eu escolhi Olha só Bro Vamos pra escola logo, Maria Pelo amor de Deus, Maria Você vai se atrasar, a mãe vai me bater Nossa, lascou tudo Eu tenho que dar o dinheiro pra Maria comer na hora da escola Eu ia dar só 5 reais pra ela comer Porque 5 reais é o preço, sei lá Uma coxinha Só que eu vou dar 20 Porque essa menina come mais que uma draga feia Não, sério, eu vou comer duas coxinhas Eu come sempre três coxinhas Três coxinhas? E uma água tônica Mano, quem gosta de água tônica? É sério, comenta aí se você gosta de água tônica Eu fiquei, meu Deus do céu, a Maria ama isso aí Toma Maria, seus 20 reais Você começou as 36 mil coxinhas Ela já vai ensinar comida já Ela só vai pra escola pra comer, eu acho É, isso mesmo Você pensa que a Maria vai pra escola pra querer estudar Nossa, a Maria tá se atrasando já faz duas horas Já a gente não volta Pelo amor de Deus Tenha misericórdia, não atrasse a menina Vai deixar a cara aqui dentro Passa que eu caí dentro da escala, Ju Meu Deus, e aí nós dois nessa Ai, a chave do carro, gente Peraí, vai descendo, vai descendo Nossa, tem o João que vai dirigindo, eu vou morrer Vai nada, Maria, eu dirijo bem, bro Vou te levar pro primeiro dia de aula Já vou chegar na escola buzinando Meu Deus As pessoas já não gostam de mim Gosta, Maria Gosta, Maria Gente, a bateria da câmera tá só a banguela só Ela já tá, sabe, tchum, 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 piscando E eu também não vou gravar dirigindo e tudo mais Porque é perigoso Eu posso morrer, a Maria pode morrer A gente pode bater o carro Meu Deus do céu, bro Então eu vou deixar a câmera aqui Só vou me despedir do vídeo rapidinho A Maria já tá preocupada ali Vai chegar na segunda aula, no primeiro dia É nóis, rapaziada Essa foi mais ou menos a rotina maluca De primeiro dia de aula da Maria Olha a cara dela Casquinha do MEC Casquinha mista, então Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, fellows, bro Faz um The Four Haters The Four Haters, bro Vamos estudar, hein, Maria As aulas voltaram, hein Saudades férias, já Já tá com a larga das férias? Maria acordava às 5 horas da tarde Quando ela tava de férias Agora vai ter coisa Eu ou você? Eu, né Um pouco de mim assim mesmo Então vai, Maria Pra escola, bro Vamos, vamos, vamos Levanta, Maria Vai atrasar, meu Maria, ela vai atrasar Eu tenho certeza agora Não é mais tipo Ah, ela vai Não, ela vai Já não tem o que fazer É nóis, deixa o like, se inscreve no canal, bro Valeu, valeu Aaaaaaah